Olá, gente, tudo bem? Então, gente, bem-vindos ao canal Alana PR Games O que tem isso aqui? Ó a tinta toda Então, gente, eu tô aqui pra mostrar Acho que umas três manias estranhas que eu tenho Gente, a minha primeira mania estranha que eu tenho que fazer é de comer Todas, na verdade, só bem Que é o seguinte Chocolate com mexerife Delícia E aí E aí Delícia A segunda mania que eu tenho é de comer Carne com sorvete Eu tenho que comer carne com sorvete A minha terceira mania é Comer Como que eu posso fazer isso? Banana Com Calda de chocolate e farol É uma delícia Então, gente, esse foi o vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Adicione esse vídeo aos seus favoritos Compartilhe nas suas redes sociais E E Assista meus vídeos anteriores Um beijão e tchau 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 Tchau